Eu dou flores a quem venha a essa casa Eu dou flores a quem venha a essa casa Olá, eu sou o Aled Maria, nós estamos na Casa do Rezo, hoje recebendo o meu grande amigo Ivan Kaminsky. Ivan Kaminsky é marido da Mia, pai do Dereck, homem medicina, dirigente do Céu de Nalome. Tem uma passagem pela Europa, morou por lá e depois voltou, retornou para o Brasil. Se tornou um dirigente, um homem medicina que não só confio, como é provavelmente a única casa hoje em Florianópolis que eu frequento e que eu gosto muito. Nós vamos falar sobre medicina, vamos falar sobre música, vamos falar sobre Europa, vamos falar sobre um pouco de cada coisa. Ivan, cara, forte abraço, uma honra para mim receber você aqui. Igualmente, cara. Eu gosto muito, muito de você, da sua família. Você sabe o tanto que eu te respeito, que eu te admiro, que eu, assim, como você para mim é uma referência. Temos uma amizade aí que já tem anos. Você viu a minha família nascer, né? Minha esposa, minha filha chegar, participou de tudo isso. Então, assim, uma honra te receber e a gente conversar sobre todas essas coisas. Exato. E eu quero saber de você, começar essa conversa com você, falando sobre saúde na lome, né? Que é uma referência para mim. Eu considero um lugar, assim, de trabalho muito, muito sério, trabalho centrado. Onde qualquer pessoa que vá conhecer medicina da floresta, que vai ter contato com a Ayahuasca, ela pode ir e se sentir segura, acolhida, bem tratada. A sua equipe, né? Eu não vou falar nomes, porque se eu esquecer alguém vai ser uma injustiça. Eu considero também a melhor equipe de apoio que eu já vi na minha vida. É um pessoal que é verdadeiramente bem treinado, muito consciente, extremamente ligado, concentrado no trabalho. Muito amorosos também, exatamente. Que tem um laço com cada um que chega, né? Acaba se tornando uma referência de amizade dentro da casa também. Então, eu queria saber de você se foi sempre assim. Esses amigos, esses apoios dentro do Céu de uma lome, foi sempre desse jeito ou foi uma construção? Foi chegando. Foram presentes que a vida foi nos trazendo, né? Do pessoal que foi chegando à corrente. Todos eles são pessoas que chegaram através da medicina mesmo, né? Pessoas que foram trilhando nesse caminho com a gente e depois foram se integrando à família, né? Quem tinha mais afinidade, quem estava mais ali junto, acabou chegando junto e formando essa orquestra. Que coisa linda. E da onde vem o Ivan Camins, que saiu de na lome? De qual medicina que saiu? Onde você encontrou a medicina? Então, a medicina, ela chega na nossa vida em 2011, na vida da Camila e na minha ao mesmo tempo. Fazia um pouquinho mais de um ano que nós havíamos voltado para o Brasil. Nós morávamos em Barcelona e quando a Camila engravidou, a gente falou, vamos para casa, vamos para um lugar legal para ter nosso filho. E aí a gente chegou em Florianópolis, né? Fomos super bem recebidos pela ilha. Eu sou paulista, ela é gaúcha, né? E tivemos o Dereck aqui, né? E logo que a gente chegou, a gente começou na construção da nossa loja, né? Que era o Tic Tattoo Shopper na época, né? Eu era tatuadora, a Camila fazia piercing, né? E a gente abriu no centro de Florianópolis e aí começou a nossa vida aqui, né? A gente chegou praticamente sem conhecer ninguém, né? E foi desenrolando, foi muito bacana, assim, né? Como eu falei, a gente foi muito bem recebido pela ilha, né? E não só pela ilha, né? Pelas pessoas que foram chegando, os amigos que foram chegando. E em um determinado momento nessa caminhada, né? A medicina chegou na nossa vida. Em um momento que eu estava me perdendo emocionalmente, psicologicamente, né? Acabei me envolvendo com substâncias. E me dei conta rapidamente que se eu não mudasse aquilo, eu poderia perder tudo que estava se abrindo pra mim. E participei inicialmente de uma primeira cerimônia. Não tive uma boa experiência, né? Mas falei, bom, vamos tentar de novo, né? A Camila foi comigo. E aí a gente chegou até um lugar que ficava no Sambaqui, que era o Céu de Ramatiz. Céu de Ramatiz. Padrinho Moacir, padrinho Nicolau na época, né? E, bom, nos acolheram, né? A gente começou a participar por lá. E foi uma transformação, assim, muito grande. Em um curto espaço de tempo. Não só pra mim, mas pra Camila, pra nós, né? E a coisa foi tomando uma proporção, assim, que eu não esperava. Apesar de que, assim, né? Como eu falei, né? Eu vinha nessa fuga dessa questão das substâncias, né? E as primeiras cerimônias, assim, eu não sentia a medicina, né? Eu falava, bom, a Camila me descrevia coisas, assim, maravilhosas, né? Mirações, assim, nossa, eu vi isso e falava, poxa vida, eu não vejo nada. Não sinto nada, né? Mas, ao mesmo tempo, né? Eu percebi que a minha ânsia, né? Por substâncias desapareceu. Eu já acalmei, a coisa foi transformando, né? De dentro pra fora, né? Mesmo sem que eu tivesse aquele, aquela, impacto, né? Que eu esperava que a medicina fosse trazer. Mas aí eu dizia, né? Bom, tô conhecendo gente nova, o lugar tá legal, tá agradável, né? Tô ouvindo umas músicas diferentes. Vou continuar. E aí a gente começou a participar, né? Do grupo do Céu de Ramatiz, assim, com muita frequência, né? Quase todos os finais de semana. Até que um dia, um dos meninos do apoio, né? Era aniversário dele, ele nos convidou a uma... Marcelo, nos convidou para uma cerimônia privada, né? A cerimônia fechada que eles faziam. Que era na sexta-feira à noite, antes do trabalho aberto, que era no sábado, né? E a gente foi, à noite, né? Foi muito legal, né? E nesse dia, assim, né? Conectou, assim, com a galera, né? E aí a gente começou a fazer parte da equipe de apoio deles. Aí a gente integrou mesmo, assim, né? A medicina começou a tomar um rumo, assim, na nossa vida, né? Onde era já quase que a prioridade principal, né? Obviamente a prioridade principal era a família, o trabalho ali, né? Mas a medicina tomou uma proporção muito grande, né? E ali a gente pôde experienciar muitas coisas, assim, ao longo desses anos, né? Ajudando, né? Servindo, né? Depois de algum tempo, um amigo da casa, que era muito próximo, que era o Joe, né? Abriu a casa dele, né? E aí a gente foi apoiar ele também. Então a gente ficava, assim, praticamente todo final de semana, entre cerimônias, né? Fazendo, participando de cerimônias, nós como participantes, mas também apoiando, né? E depois uma terceira casa, né? Do Rodrigo Mister, que era aqui no Campeche. E aí já facilitava muito, porque era muito mais próximo. E aí a gente entrou nesse ritmo, assim, né? Muito intenso, né? Aí eu já tinha uma ideia melhor do que era a medicina, porque pouco a pouco ela foi se abrindo, né? Pra mim também. Mas demorou, assim, eu demorei bastante tempo pra entender o que era a miração que as pessoas falavam, né? E sentir a força. Senão pra mim não sabia que tinha demorado, assim. Sim, muito, 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 muito. O Max Mello, que é nosso amigo, ele disse que quem serve medicina serve porque precisa mais do remédio do que quem está sendo servido. Eu acredito que servir durante muitos anos, você que serve e está sempre. E a primeira cerimônia que eu fui no céu de Ramatias mesmo foi muito marcante pra mim, porque era uma sala, assim, com umas 30 pessoas. E, bom, eu tomei a primeira dose na época, eram dois copinhos de café, assim. E, assim, 20 minutos, meia hora, assim, um monte de gente, assim, um monte de processos, apoiadores pegando o pessoal, levando pra fora, ajudando, gente sentando no chão. E eu, assim, né, olhando e falando, não senti nada. E eu era o único da sala, assim, que não estava sentindo nada. E aí, quando o padrinho abriu a segunda dose, eu cheguei nele e falei, olha, padrinho, né, não sei se eu tomo a segunda dose, não sei se eu quero desperdiçar, né, eu não senti nada. Aí ele falou, ah, é? Então, você pediu limpeza? Eu falei, não. Então, vai naquela moita ali, reza pra Nossa Senhora e pede limpeza. Eu falei, tá bom. E eu vim de uma criação onde a minha mãe e meus avós eram muito religiosos. E eu sempre fui muito rebelde, né. E aquilo, pra mim, não fazia muito sentido, né. Todas as vezes que eu chegava numa igreja, assim, né, minha mãe era de... É, é, ainda, né, de igreja evangélica. Então, aquilo, pra mim, naquele momento, assim, eu chegava e falava, não tinha sentido, né. Então, eu me afastei, né, da questão das religiões, assim, né. E aí, quando eu fui rezar, eu falei, oi, Nossa Senhora, né, eu acho que nunca falei com a senhora, né, mas falaram que eu tinha que conversar aqui com a senhora, né. Tô precisando de uma limpeza, né, a senhora pode me ajudar. E aconteceu alguma coisa. E aí, nesse dia, assim, né, eu, na segunda parte do trabalho do Ramatiza, o pessoal ia pra fora, né, deitava num gramado. E aí, durante alguns segundos, eu consegui ver uma malha, assim, no céu, como uma geometria, assim, mas muito sutil, assim. Falei, acho que eu vi alguma coisa, né. Mas aí, né, demorou bastante tempo até que eu conseguisse relaxar e, né, porque eu sempre tive uma relação, durante a minha vida, próxima com psicodélicos, né. Principalmente, assim, na adolescência, né, nunca foi algo que eu perdi o controle, né, mas eu sempre gostei dessa coisa psiconauta, assim, né. E eu achava que era a mesma coisa, mas não era, né. Aí, eu acho que ela trabalha de uma outra forma, assim, muito interessante, né. E aí, com o passar do tempo, né, quando eu já ia pra cerimônia sem esperar sentir ou ver nada, aí, de repente, alguma coisa se mostrava. Eu falava, nossa, uma amiração, e pum, sumiu. Eu falava, putz, perdi. Parecia que eu tava sendo testado, né. Bom, e aí, voltando, né, à história, né, e aí, ao longo desse tempo, né, enquanto a gente tava apoiando, um belo dia, o Mr., né, o Rodrigo, que era o padrinho dirigente desse céu que era ali no Campeche, céu da luz cósmica, um belo dia ele me entregou uma garrafa, né, e eu falei, o que que é isso? Ele falou pra você estudar. Eu falei pra eu estudar. Falei, tá bom, obrigado, né, obrigado pela confiança, né. E aí, chegou um litro na minha mão. Eu falei, caramba, né. E aí, junto com a Camila, ele falou, vamos consagrar, né. E aí, a gente começou, né, de vez em quando, consagrar em casa, né. A questão é que, assim, nesse exato momento, né, todos os centros, os céus, né, que céu, pra quem não sabe, é centro espiritualista universalista, que é uma nomenclatura que foi criada pelo Santo Daime, né, até onde sei, né, mas que foi adotada, né, por esses centros. Todos os institutos, né. Antigamente era o Daime, a UDV, a Barquinha, né, e em um determinado momento, né, começaram a abrir os centros independentes, né, os chamados céus, né, como a gente conhece hoje em dia, né. E, bom, esses céus, né, que nós tínhamos acesso, que nós conhecíamos, eles tinham uma roupagem, assim, uma característica que era muito cristão, né. Então, todos eles, assim, tinham essa coisa do cristianismo, né. Até tinha uma conexão indígena, vamos dizer assim, mas era, eu achava muito engraçado, porque eles diziam assim, ah, a gente é da tribo, os lacotas, os lacotas, os lacotas, né. Era muito do norte, norte-americano, eu falava, galera, mas lacota não consagra ayahuasca, né, tipo, cadê o zinho de brasileiro, né, e ficava sempre meio assim. E isso me chamava atenção, assim, só que, sei lá, eu ficava meio num limbo, assim, eu não entendia muito bem, né, eu tava ali aprendendo e tal, né. E tinha um querido amigo, né, que era um padrinho de uma casa também, que quando eu comecei a consagrar, ele já não fazia trabalhos, que era o Lohan, né, um francês que morava pertinho da minha casa, né, que ali tinha um céu chamado Céu do Coração Valente. E ele tinha uma forma, assim, muito simples, mas muito amorosa de guiar. Ele, pra mim, foi um dos meus grandes mestres, assim, dentro desse trabalho, né. Que ele falava assim, cara, né, ayahuasca, né, eu não gosto muito quando tem muita música com falação, assim, porque, né, às vezes me atrapalha, eu fico muito racional, né, o pessoal fica com, ele brincava lá, com muito salamaleco, com muita magia, ayahuasca que faz a coisa, né, ayahuasca que ensina, então, né, deixar ela falar, né, até a cerimônia dele era, eu achava muito interessante, né, a forma com a qual ele fazia, que era assim, ele chegava, e falava assim, então agora a gente vai fazer uns minutinhos de silêncio, cada um reza pra quem quiser, se quiser rezar, né, se acredita, né, e daqui a pouco a gente vai servir. E aí era uma coisa, assim, muito simples, né, e eu falava, cara, isso, né, ressoa comigo. Então, quando eu e a Camila começamos a tomar medicina juntos, a gente falou assim, seria legal se houvesse uma cerimônia que fosse, assim, livre de dogmas, assim, de religião, onde qualquer um pudesse chegar e se sentir acolhido, quem acredita na Umbanda, quem acredita no cristianismo, quem não acredita em nada, enfim, né, e foi com essa ideia, assim, que o céu de um aluno começou a se desenvolver, né. Nós começamos a fazer, em 2013, cerimônias em casa, assim, eu, Camila, um amigo, que já, normalmente os amigos que vinham eram já os apoiadores das outras casas, né, e aí duas, três, quatro pessoas, né, e a gente foi fazendo assim, e aí começaram, chegaram feedbacks legais, cara, que cerimônia legal, né, grande parte dela era com música instrumental. Acaba que incentiva. Sim, né, foi indo, foi indo, né, e ao mesmo tempo, óbvio, a gente continuava apoiando nas casas, né, trabalhando, e aí em 2014, eu falei assim, cara, eu vou fazer a documentação de um céu, né, não sei quando a gente vai fazer alguma coisa, mas eu vou começar a preparar isso aqui, e vou me estruturar, né, e aí um dia antes do meu aniversário, em 2014, no dia 17 de julho, foi registrado o céu de um aluno, né, e aí, é, continuou ali na gavetinha, né, a gente fazendo só os trabalhos nossos internos, até que um dia, em 2015, né, conversando com a Camila, a gente falou, vamos abrir uma cerimônia, né, não existiu salão, né, foi na sala de casa, assim, falou, vamos, né, e aí rolou super legal, assim, né, as pessoas falaram, nossa, que bacana, né, porque foi com aquela ideia, com aquele intuito de que fosse uma coisa neutra, né, que fosse mais, sem ser uma coisa religiosa, mas uma coisa, assim, da medicina, né, do conhecimento interior, do autoconhecimento, né, e aí, pouco a pouco, a gente conectando com as raízes brasileiras, né, que, naquele momento, ainda, era um pouco difícil da gente conseguir informação, né, eu, né, conseguia um pouco de músicas guaranis, tinha acabado de conhecer o Ziao Anuá, e, em 2015, foi o primeiro trabalho aberto, né, que aconteceu na sala da nossa casa, né, e aí, a gente passou a ter uma certa frequência, assim, de duas vezes por mês, aquelas 15 dias, a gente fazia um trabalho, né, e, ao mesmo tempo, assim, sendo aconselhado pelos padrinhos, né, com os quais a gente trabalhava, né, fazendo perguntas, né, olha, assim, 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 e aprendendo, né, porque é um trabalho complexo, né, as pessoas acham que é só você servir o chá pro pessoal, dar o play, e tá tudo certo, mas não é exatamente isso, é muito mais além disso, né. Eu me lembro de, você tá falando que, então, a primeira cerimônia do Ziao Anuá Lomé oficial seria 2015. Aberta, sim. Aberta, sim, né. Então, tem os estudos, aí, em 2014, antes do teu aniversário, você fez o registro do Ziao Anuá Lomé, 2015, primeira cerimônia aberta, os trabalhos iniciaram. Eu te conheci em 2015. Exatamente. No final do ano, eu acho. Exatamente. Não é? Porque eu peguei aquela carona pra videira. Exatamente. Pro cerimônia do Max, que era, é Max, né? Não, a cerimônia era sua. Não, a cerimônia era minha, o local, a casa era do Max. A gente falou do Max Belo no início, mas só pra lembrar, esse o Max é o Max de Videira, lá do Vô da Águia, o nome da casa dele na época, né? Eu dei uma carona pra você, pra sua cerimônia. Você me deu uma carona pra mim, pra minha cerimônia, que ele falou, olha, o Ivan tá vindo com a família, você pode vir com ele, não precisa dirigir, foi ótimo, maravilha e tal. E foi a primeira vez que eu vi a Carol. A Maria Cruina foi me visitar ali pra me dar um tchau, que ela sabia que eu tava saindo, eu tinha acabado de conhecê-la e citou a minha esposa. E eu ainda disse pra você, eu vou lá conversar com ela, eu vou ali me despedir e tal, né? E depois eu voltei pro Cafu, eu acho que essa vai ser minha esposa. E se tornou minha esposa, né? E vocês viram depois da chegada da EOA, depois de tudo, então... E aí, então, nessa época que a gente viajou juntos, que o trabalho de Unalarm já existia, eu era homem de sinal e vocês foram lá pra aquela cerimônia que era a minha cerimônia. E eu me lembro que você não tocava nada, não tinha nenhum contato com o violão, com o instrumento, nada, nada, nada. E durante algum tempo, eu te conhecia sim, estive nas suas cerimônias com a música mecânica, que eram excelentes cerimônias, nunca... Pra mim foi sempre um trabalho muito bom, mas também eu vi, né? Com o que eu não gosto da palavra, no teu caso, não me parece evolução, a mudança de estilo. Porque eu gostava daquele trabalho, daquele outro jeito, e eu fui vendo que aquilo se manteve e foi amadurecendo e trazendo, agregando, agregando. Até que chegou uma hora, tinha... Exatamente. Tinha o violão. Sim. Eu queria que você contasse essa fase também dos instrumentos, a transição. Isso daí também... Eu costumo brincar, que é tudo da força, né? Brincar não, né? Porque realmente é, né? Em 2016 foi quando a gente teve o primeiro contato com o povo Iao Anáá. A Pajé Uaxi estava pro Florianópolis, né? E ia fazer uma cerimônia e de repente foi cancelada. E aí eu tinha falado com o Bruno, que era um amigo, um amigo nosso em comum na época. Ele falou, ah, deu um problema no espaço, ela não vai conseguir fazer a cerimônia. E eu falei pro Bruno, olha, fala pra ela que se ela quiser, ela pode vir fazer aqui em casa, né? Tá à disposição. E logo depois ela me ligou. Eu falei, nossa, né? Vai ser um prazer receber a senhora e tal. E ela veio, fez a cerimônia, assim, foi uma cerimônia fantástica, assim, foi memorável, assim, esse dia, né? Foi aí que o rapé chegou, né? Foi o teu primeiro rapé? Não, foi o meu primeiro, mas eu nunca tinha recebido um sopro de alguém, ainda mais de um... De uma pajé? De uma pajé, né? E foi um momento, assim, muito divisor de águas, né? Porque, né, eu tava na busca dos indígenas, de repente, pô, tinha um lá em casa, né? Assim, e ensinando, e falando, me explicando um monte de coisas. Falei, caramba, né? E aí, legal, né? A Washi fez a cerimônia e tal, e aí depois a gente manteve o contato. E aí, pouco tempo depois, ela tava, acho que no Rio Grande do Sul, viajando. E aí, um dia, ela fez uma chamada de vídeo comigo. Eu tava na loja, no centro, né? Na loja de tatuagem. E aí, a gente tava conversando, né? E aí, eu tinha acabado de comprar uma flautinha, assim, que eu tava aprendendo a tocar. E aí, eu falei, olha, Washi, consegui tocar uma música. Daí, eu toquei o Akomai, assim, na música. Ela, ah, meu filho, muito legal, muito bonito. Mas você tem que tocar um violão. Aí, eu falei, ih, Washi, eu não sei nem fazer um acorde. Ela falou, mas e daí? Eu aprendi, você aprende também. Falei, é verdade. Aí, continuamos conversando um pouquinho e tal, depois desligamos a chamada. E nesse mesmo dia, isso era de manhã, assim. Nesse mesmo dia, um amigo passou pela loja, o Joãozinho, e falou, meu, Ivan, eu tô indo embora daqui uns dois meses. Tem algumas coisas lá em casa que eu vou me livrar, vou doar, porque eu não vou levar, né? Ah, uns eletrodomésticos e tal. E tem um violão. Quer pra você? E eu olhei pra ele e falei, violão? A tal da sincronicidade. Eu falei, pô, eu quero, né? Daí, peguei o violão, né? E aí, comecei a ficar brincando, assim, não sabia fazer um acorde. Nunca fui das cordas, né? E aí, né, o Bruninho me ensinou algumas coisas. A Luísa Rosa, né? Na época que eu estava conhecendo também. Só que ela ensinaram algumas coisas. E uma das coisas, as primeiras coisas que eu consegui tocar no violão foi Ré e Sol. E aí eu conseguia tocar Rés do Vento. Aí ficava Ré, 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 Ré. Na época você me contou isso, mas eu nunca vi. Mas você me contou. Sim. E aí, né, comecei a aprender alguns acordes, assim, comecei a tocar algumas musiquinhas, mas bem, assim, né, despretensiosamente, né? Quanto ano você tinha ali? Isso foi no final de 2016 para 2017. Estou com 40. Uns 32, 33, foi. Então fica aí a dica para quem está ouvindo, quem está vendo. Não existe limite de idade para você pegar o violão e começar. Exatamente. Eu cansei de ver Canarinho Branco, que Tchai Fernando é um, que quando virou Canarinho Branco só tinha uma música. Sim. Uma música. E olha quem é o Tchai Fernando dando o som. Eu. E você, com 32, 33, depois vocês vão ver como é que pode, né? Como que... Eu me lembro dessa viagem de videira, você me falando de uma pessoa que eu acho que era o Fernando, né? Ele nem tocava violão e agora está compondo, está recebendo, não sei o que. Eu falei, nossa, para mim isso parecia assim algo tão distante, sabe? E, na verdade, é só você colocar o seu foco, né? No que você quer, a sua intenção e... E tem intimidade, todo dia aprimorar um pouquinho, um pouquinho e vem. Exatamente. Exatamente, né? E aí dentro dessa evolução, né? Essa chegada dos indígenas foi algo assim que transformou, né? O trabalho, porque, como eu falei, né? A gente começou fazendo na sala de casa, né? E em um determinado momento eu falei para a Camila, vamos construir um espacinho aqui para a gente poder fazer as cerimônias, né? E aí... Falei, bora, né? E aí a gente conseguiu levantar o Espaço Unique, que foi inaugurado em 2017, né? Nisso, o trabalho já estava começando a tomar uma forma diferente. E o Espaço Unique foi inaugurado com o Rassu e a Uanaá, que está agora voando o mundo inteiro com o Alok, que é o neto do Pajetatá. E depois a Uaxi, né? Chegaram... Chegou os Kukua, que é meu compadre, que hoje em dia é o cacique da aldeia Nova Esperança. Na época não era ainda, né? Putani, Rassu... Então foi chegando assim uma galera assim que... Cara... Eu conheci o Rassu menino. Veio para cá com a Putani. Estava com a Nauá e a Ika, que eram meninos. 18 anos, né? Ele tinha 18, as meninas tinham... Uma tinha acho que 15, a outra tinha 16, alguma coisa assim. E aí a Marie, que a Gabriela, tinha vindo para fazer uma participação no meu CD, no primeiro CD, que é o Mãe d'Água, o primeiro CD do Rassu. E aí ela coincidiu que a Putani estava aí com as crianças. Eu chamo crianças porque na época eles eram adolescentes, né? E aí vieram para o show da Marie. Foi uma festa tudo. Depois gravaram comigo os vocais do... É tudo Rassu menino, com Ika, tá lá os créditos, né? Mas as pessoas ouvem e não sabem. Estão os índios lá cantando. Eu não sabia. Tu não sabia? Não. Todos os vocais do... Mãe d'Água, tudo Rassu e Ika e Nauá. Olha só. Foi assim, para mim, privilégio, né? E o rezo da Mãe d'Água, o primeiro rezo é o Axi. Ah, o Axi. Ah, o Axi. Então, e aí nesse caminho, né? Eles foram vindo, né? A família Yawa foi vindo até que por primeira vez a gente chegou na aldeia também. E foi, acredito que em setembro de 2017, né? Para a gente foi um momento assim... Foi uma expansão de consciência, né? Chegar lá e falar, meu Deus, cara. Que coisa maravilhosa, né? Que incrível isso. E aí conhecemos o grande cacique de Xiuacá, Beira-se Brasil, né? E a gente se tornou muito amigos, assim, né? Foi amor à primeira vista, assim. Uma energia, assim, muito boa, né? E, bom, voltamos à aldeia e naquele mesmo ano, um dia o cacique me ligou, assim. Oi, Ivan, tudo bem? Eu falei, cacique, o senhor me ligando? Tudo bem? Ele falou, tudo bem. É, não, é que eu estou aqui no Rio. Pensei se eu podia passar uns dias aí na sua casa. Falei, meu Deus do céu. E aí o cacique veio, né? Para Floripa. Para Floripa. Passou uma semana com a gente, né? E aí me passou a primeira dieta. Por isso eu lhe chamo de meu pai espiritual, porque foi ele quem me introduziu na... Primeira dieta. Nesse mundo, né? E... E daí pra frente, assim, né? O trabalho começou a se expandir de uma forma diferente. Só pra quem não sabe o que o Ivan tá falando de dieta, são restrições de alimentação, de postura que tem que ser feita, né? Alimentação, às vezes restrição de sexualidade, né? Fica um tempo. A dieta, ela serve pra te dar uma abertura e um fortalecimento espiritual. Espiritual. Uma das nossas duas sedes, né? Foi a primeira cerimônia onde eu cantei, né? Porque até então eu não cantava, né? Eu arranhava um pouquinho o violão e tal, mas assim, no meu cantinho, né? E aí nessa cerimônia, né? Eu trouxe os cantos do Yanauá, que eu já vinha estudando, né? Então os primeiros cantos que você trouxe dentro de cerimônia não foram os do violão, foram os Yanauá. A gente fez uma... Na verdade, assim, eu ouvi primeiro a cerimônia do Hassul, em um final de semana, e aí no próximo final de semana era a inauguração com a nossa cerimônia, né? E aí foi a abertura da cerimônia, foram com os cantos de Yanauá, né? Bastante gente tava. Tava você, tava o Daniel Nankai, tava o Tchai Fernando. Sim. Então foi um momento, assim, também de honrar isso, né? Que é a força ancestral, né? Desses povos que estão aí há tanto tempo, né? E era exatamente o que eu tava buscando, né? Dentro desse trabalho do Céu de Nalão, que era trazer essas raízes. Essa cerimônia que você tá falando é aquela que aconteceu no Observatório Caminho do Meio? Não. Essa daí foi em 2016. 2016. E essa que você tá falando que eu tava também... Ah, lá no... No sítio. Não. Essa foi no Espaço Unim, em 2017. Foi em junho. Foi uma cerimônia fechada, uma sexta-feira que a gente fez. Lembrei, eu tava... Sim, eu tava também. Porque depois a gente teve até uma convivência posterior, que a gente pegou, foi na cachoeira e tudo. Sim, me lembrei. Tava mesmo. Sim, faz tempo, né? Faz tempo. Então, essa foi a primeira vez que eu cantei numa cerimônia, né? Então, aí a partir daí, né? Foi vindo, foi vindo, né? Trabalhando em cima, aprendendo, né? Eu me lembrei da cerimônia agora e eu ia te falar que eu tinha ficado um tempo sem ir, que quando eu fui um dia você tava cantando. Sim. E aí que você tava cantando músicas em língua pano, música e anauá. E que eu tinha ficado impressionado com... Que eu fiquei muito impressionado com a pronúncia. E eu sempre comentei isso com a Maria Carolina. E justamente isso que eu ia te falar é isso que você tá me contando agora. Que foi essa cerimônia que a gente tava junto com o Daniel Nankai. Tchai Fernando, que cantou lindamente lá também. E que eu estive cantando e eu gostei muito da pronúncia, porque eu já tinha visto muita gente aprender e cantar, né? E eu não gostava, que eu falava não. Gostava de ver o Tchai Jonas, por exemplo. O Jonas Eller lá de Curitiba, que realmente quando canta, canta com a pronúncia correta. E aí eu vi a tua pronúncia e falei pra Maria Carolina. Falei assim, tá muito caprichado. Tá muito sério isso aí. E depois de lá pra cá ainda vi muitas outras coisas que é realmente... Eu conheço três, posso citar. Você, o Jonas e o Tchai Fernando. Que verdadeiramente quando canta na língua, eu percebo que houve mesmo um empenho. Eu gosto muito, muito mesmo, sim. Eu sempre desde pequeno tinha... Brincava de imitar muitas pessoas, as coisas, os ruídos. Aí eu tenho ouvido bom assim pra escutar e tentar reproduzir o mais próximo possível, né? Perfeito, muito bom. E aí, e esse violão que presente na cerimônia, como tem hoje? Quando é que você se sentiu seguro de trazer ele pra dentro da cerimônia? Então, no começo, né? O violão ainda vinha numa segunda parte, mais pro final, né? Porque ainda não tinha o repertório, não tinha ainda a firmeza que eu gostaria de ter. Mas eu sentia que dava pra trazer, né? Ainda a cerimônia era mecânica em sua grande parte, né? Começava, na verdade, começava com cantos nativos, com os cantos de aula. Entrava a música mecânica e aí depois entrava o violão. E aí nessa época a gente teve um grupo que se integrou, assim, que era bastante musical, né? Tinha a Marina Chupan, que inclusive já gravou aqui, né? Tinha o Guilherme, né? A Inayá, né? Então o pessoal, né? Tava todo mundo desenvolvendo, né? O canto, o violão. Então aquele momento foi uma escola muito grande, né? E muita gente, assim, muito inspiradora, tava ao nosso redor, né? Gente que a gente tinha, assim, em volta, né? Tipo, aqui em Floripa tinha você, o Fernando, o Fabrício, a Luísa Rosa, que na época morava aqui também. Tava sempre lá também. O Guilherme, né? Então tinha muita gente que tava nesse desenvolvimento, assim, e isso... Fortalecia. Fortalecia, isso dava uma... Um ânimo, vamos dizer assim, né? E o pessoal que a gente recebia, né? A gente recebia muita gente, assim, muito boa, né? Então ali o Céu de Nolome, pra mim, foi uma escola impressionante, porque vários pajés, gente de muita qualidade chegou ali. Por exemplo, o Jorge Lucena. O Jorge Lucena, a primeira vez que ele fez uma cerimônia lá em casa, ele trouxe o banho sonoro. Eu falei, que isso, cara? Com as tigelas de cristal? Com as tigelas de cristal e mais um monte de coisas, assim, né? Instrumentos que eu nunca nem tinha visto, assim. E aquilo na força, assim, reverberou de um jeito, assim. Eu falei, cara, o pessoal chama de sound healing, né? E aquilo foi, assim, também agregou, né? A gente utiliza muito isso, né? A gente trabalha com instrumentos e frequências. E vocês trabalham... Eu conheço o trabalho do Jorge, que é muito bom. Muito bom. Eu vi nascer, mas o de vocês também, eu vou falar, assim, excelência. O sound healing de vocês é diferenciado. Quem conhece, venha conhecer, porque verdadeiramente é aprimoroso. Então, e aí todos esses elementos, eles foram sendo agregados ao longo do caminho, né? O sound healing veio dessa forma, assim. Quando entrou na cerimônia, eu falei, cara, isso reverbera com o que, né? O caminho que eu estou querendo, né? Que era, basicamente, ali, integrar os indígenas, né? Entregar um ambiente acolhedor, seguro, né? Por isso que a gente sempre foi muito cuidadoso também com a equipe de apoio, né? Do pessoal, né? Cuidar de uma forma que você se sinta bem, né? Eu brinco, né? Porque antigamente, nas casas de rezo, o pessoal chamava de fiscais. Eu falava, eu não quero fiscal aqui, porque eu não quero ninguém fiscalizando ninguém, né? Apoiadores, né? Apoiadores, tá apoiando o trabalho de todo mundo, né? Fiscal, parece que eu falo, deixa eu ver se eu crachá. O suporte, né? O suporte pra dar um carinho ali. Nada contra, né? É a minha maneira de ver, né? Não, mas eu também, eu passei, né? O meu começo também passei por essas coisas da fiscalização e tal que vem, né? Eu adoro a escola clássica do daime, sou fardado e tudo. E, às vezes, o fiscal é um apoio. E, às vezes, o fiscal é um fiscalizador. Exatamente. E aí, pra não confundir, ter certeza que é um apoio, né? Sim. Um suporte. Eu gosto muito do daime também, assim. Na verdade, no daime foi a primeira vez que a miração, assim, explodiu, assim. Que eu falei, meu Deus, tô tendo uma miração. E continuou, e continuou. Eu falei, cara, não vai acabar. E aí foi, 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 foi. E a partir desse dia, meu amigo. Abriu pra sempre. Abriu pra sempre, assim. Então, é, o daime é muito, muito especial, assim, né? Eu não sou um assíduo frequentador, mas, de tempos em tempos, eu gosto de participar. Porque lá se aprende também muita firmeza, né? Lá se aprende, assim. Sim. É uma... Isso é importante, né? Num trabalho, né? A gente gosta de trabalhar de uma forma mais relaxadinha, assim, mais tranquila, né? Assim, muita, muita intromissão, né? Mas, com muita firmeza, né? Com muita espelha. Firmeza, né? E, assim, ter um alinhamento e uma postura. Exatamente. No salão, essa postura do mestre Nel de compõe, assim, seu lugar. Tenha noção que o outro também tá fazendo um trabalho. Exatamente. Daime é muito importante nesse sentido. Traz uma escola muito boa. Exatamente. E uma música também, esplendorosa. Maravilhoso. Maravilhoso. E eu quero lhe perguntar a respeito desse desenvolvimento do céu do Nalome, né? Até o período da aquisição das terras ali na Águas Mornas. Sim. Qual é o ano que ali... Então, a gente... Essa história começou porque um dia eu falei assim... Pô, Guilherme, né? O Guilherme é meu grande amigo, assim, né? Que tá com a gente desde o começo, né? Também é da equipe de guardiões. Um dia eu falei pro Guilherme... Pô, Guilherme, um dia a gente podia comprar um terreninho, né? Pra plantar um jaguvi, um cipó, um jaguvi, uma chacrona, né? Pra gente um dia poder fazer a nossa medicina. Eu falei, cara, eu sou parceiro. Eu falei, tá. E aí, bem despretensiosamente, a gente começou a olhar terrinhas pra cá, pra lá, assim, né? Até que a gente caiu em nossa terra, né? Quando eu cheguei lá, eu falei, cara, é aqui. Né? Mas, assim, a gente não tinha o recurso pra comprar a terra. Eu falei, cara, a gente não tem como, né? Mas... Vamos entrar nessa e vamos fazer? Ele falou, vamos embora, né? Vamos ver o que a gente consegue. E aí... Né? Fizemos uma proposta, o pessoal aceitou. E a gente conseguiu... Os meses... É, conseguiu... Começar parcelando, né? E, graças a Deus, deu certo, né? E a gente conseguiu... Tá lá. Tá lá, né? E foi logo que... Entrou na terra, começou a pandemia, assim. A gente falou, meu Deus. E agora? Pois é, né? A gente entrou em dezembro de 2019 e em março de 2020. Começou a pandemia e parou tudo, né? E a gente falou, não, ferrou, né? Mas, não, era o que era pra ser, era pra ser, né? E a gente conseguiu lá estruturar um espaço bem lindo, né? E é o salão onde a gente utiliza. E a ideia é construir um salão como o do sul da ilha agora, né? Um salão circular. A gente vai exportar pra lá. Circular, mas aquele salão que tem lá que é quadrado, ele tem uma acústica inexplicável. Sim, sim. É muito bom. Muito bom. Eu, particularmente, gosto muito daquele salão. Acho que é um salão maravilhoso. E você pretende fazer um circular maior do que aquele quadrado? Sim, sim. Porque aquele salão, né? A gente reaproveitou uma estrutura que estava ali e a gente reconstruiu. Mas a gente quer realmente levantar do zero uma coisa com o propósito, assim. Aqui vai ser só pra cerimônia, né? E exportar esse modelo que a gente já tem no sul da ilha, né? Que é um lugar que a gente tem um carinho muito grande, né? Porque a gente já passou muitos momentos muito especiais ali. Mas a gente quer levar pro sítio, porque a gente entende que no sítio, né? É mais silencioso, não tem vizinho. Tá no meio da nata, né? E ali no sul da ilha, né? Por mais que a gente tá num cantinho bem especial também, né? Às vezes tem algum barulhinho, né? Às vezes um carro passando perto, né? Então, a ideia é migrar mesmo pro sítio, ficar por lá. E lá a gente já tá plantando medicina, né? Alimento plantado, né? A gente tá em desenvolvimento dessa terra, né? E as viagens? As viagens internacionais, quer dizer, que você não para. Esse ano até eu fiquei mais pra cá mesmo. O único lugar que eu viajei realmente foi pra Amazônia. Esse ano deu uma sossegada, né? Mas durante alguns anos eu fui bastante pro México. Lá se conformou uma família muito grande, assim. E tem até um centro lá, que é um centro que nasceu a partir do nosso. Se chama Yari Unalome. Yari é o coração. Coração Unalome, né? Que é conduzido pelo meu querido irmão José e Gris Serrata. E eles chegaram aqui em 2017, né? E se apaixonaram pelo trabalho. E fizeram o convite de a gente ir pra lá. Em um princípio eu falei, assim, ir pro México, né? E aí aconteceu, né? A gente foi e a gente foi recebido, assim, com muito amor. E a gente costumava ir pra lá, assim, com certa frequência, né? Pelo menos duas vezes por ano. E a família cresceu muito, 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 né? E aí nesse último ano eu acabei não podendo ir, né? Mas eles vieram pra cá. E é isso, né? De vez em quando é bom dar uma voltinha, né? E lá eles estão plantando Jagube e Chabrona? Sim, sim. E tem um lugar que se chama Palenque, no México. Que lá, inclusive, o Pajeta del Cian já fez um feitio lá. Então tá se produzindo, chegou lá do sul pro norte. Que maravilha, do sul pro norte. Nós é que precisamos plantar, conseguir o jeito de trazer o peiote também. Pois é, né? Existem as questões legais, né? Mas quem sabe um dia a gente consiga ter essa liberdade. De ter as medicinas aqui, né? As coisas estão, aparentemente, se flexibilizando, né? Hoje em dia, né? A medicina psiquiátrica, né? A psicologia já entende o tamanho do poder que as medicinas têm, né? Então, isso eu acredito que em algum momento vai se flexibilizar mais. No Brasil, a gente tem a legalidade da ayahuasca, né? Mas ela é voltada pro meio religioso, né? Então, quem sabe algum dia isso possa se abrir um pouco mais pro meio terapêutico, vamos dizer assim, né? Apesar de que isso também precisa de uma estruturação grande, né? Porque não dá pra dar ayahuasca pra qualquer pessoa, de qualquer jeito, sem ter um conhecimento vasto. E esse conhecimento, ele não vem através de um livro ou um cursinho, né? Isso é através de tempo e vivência, né? Então, é dedicado. Da importância da escola, da importância de tradição, né? A gente começa a perceber por que que no meio indígena é tão seguro e tão perfeito a escola. Porque tiveram tempo e um pajé foi ensinando outro, que foi ensinando outro, que foi trabalhando até chegar nesse tempo do agora. A gente vê também, assim, existem muita medicina sendo servida, mas existem também homens e homens medicina, né? Pessoas que têm o trabalho de uma forma diferenciada. Eu verdadeiramente reconheço que o trabalho do Céu de Nalome é muito, muito sério. E, assim, quem te vê falando nessa simplicidade, nessa humildade, talvez não saiba o poder de transformação que acontece no Céu de Nalome. Você sabe que eu, passeando, andando pelas praias, às vezes, né? Eu tive alguns casos. Eu tava no Moçambique e um irmão chegou e falou, Alex Maria, Alex Maria, sou eu e tal. Cara, que prazer te conhecer. Minha família tá ali e apontou que tava a esposa com a filha lá na frente e tal. Começou a me contar e tal. Ah, eu conheci tua música no salão de medicina e tal. Falei, que bom e tal. E aí, onde você tomou a medicina? Ele falou, poxa, eu fui poucas vezes de conhecer uma música no salão de medicina. E aí, acabou me contando que ele tinha poucas, poucas idas na medicina. Aí, eu falei, é mesmo, poucas? Ele falou, é, eu fui duas vezes no Céu de Nalome. Eu gostei muito dessa história porque ele foi duas vezes. E ele falou, eu era completamente viciado em substâncias químicas e tal. E tava num processo, assim, terrível. Um adicto gravíssimo, perdendo a família. Né, a minha esposa tava... Tinha desistido já, não tinha o que fazer e tal. Ele falou, e aí eu estive no Céu de Nalome. Aí, vivi uma experiência ali que mudou a minha vida. E eu tive depois, uma segunda vez, que foi pra agradecer. Aí, né, pra agradecer a própria medicina. Ele não falou pra você, ele não contou. Mas o Ivan sabe disso. Ele falou, não, eu nunca contei. Mas ele contou pra mim que havia se libertado e tal. Eu falei, mas isso tem quanto tempo? Eu falei, tem cinco anos. Até tô precisando voltar lá. Não sei se já voltou. E depois, um dia, me mandou. Porque eu tenho meu WhatsApp pra ele. E ele falou, posso te mandar umas músicas? Quando eu conseguir gravar? Eu falei, pode. Eu sei quem é. Você sabe? Sim. E ele me mandou as músicas. Eu achei uma... Sabe? Tá tocando muito linda. Então, as músicas que ele me mandou estavam muito boas. E eu falei, ó, é rezo, rezo puro, né? Coisa linda. Cara, desce. Então, coisas assim, né? Da gente saber que pode acontecer dentro da nossa casa. No caso da tua casa. Verdadeiramente, isso vale a pena. Porque é uma pessoa que se reencontrou, que tem hoje uma vida plena, saudável, né? Tá forte pra aguentar as adversidades, as provas da vida. Não tá mais fugindo, tá? Enfrentando junto com a companheira, com uma filha linda, né? E feliz com aquela filha, feliz com aquela família, feliz com os desafios. Com prazer em trabalhar. Que se curou lá, né? Dentro da tua casa, né? E assim, eu sei de mais gente. Se eu fosse falar aqui, nós íamos ficar aqui bastante tempo. Mas que viveram experiências transformadoras lá dentro. E muito disso eu acho que é a seriedade do trabalho. Que fortalece a egrégora e que realmente permite que coisas poderosas ocorram, né? No teu caso, em específico, essa liberdade universalista, essa maneira de verdadeiramente, né? Eu chamo de aliança das egrégoras. Todos são bem-vindos, né? Lá eu percebo que isso é muito pleno. No trabalho Canarinho Branco, eu sempre tive uma pegada dos Pai Nosso e as Ave Marias. Mal sabia eu que viveria uma transformação abassaladora e me tornaria um homem de rosário. Eu nunca imaginei isso, não pensei isso. Jamais pensei que eu ia me ajoelhar pra Jesus Cristo, sabe? Assim, do jeito que aconteceu. Mas eu realmente continuo prezando pela aliança das egrégoras. Eu realmente continuo acreditando que a convergência das egrégoras em paz, em completa harmonia, é o melhor caminho. Sim. Mas eu reconheço, assim, que lá no céu de um alome, isso acontece de maneira bem profunda e natural. Que é uma característica tua, uma característica da minha, que não é tanta a minha. Porque eu gosto da aliança, mas eu me agarro numa egrégora. Tipo, só, essa aqui é a minha egrégora. E antes eu ainda era pior, porque eu agarrava na egrégora escondida. Eu tinha aquela que todo mundo via e tinha a oculta, que era a oriental, que eu não falava, não cantava um mantra dentro da cerimônia. E era a minha escola de tempos e tantos anos. Era a verdadeira escola, né? Aí vivi o processo de soltar essa escola, que eu achei que isso jamais aconteceria. Firmar no rosário, né? Simplificar tudo. Mas eu continuo. Agora eu não tenho mais escola oculta. Só tenho a escola que eu realmente abracei, que é o rosário. E esse universalismo, isso continua vivo. Eu ainda acho que esse é o caminho. Sim. Sabe? Libertar dos dogmas religiosos e achar que esse é melhor, aquele é... Não. Porque melhor onde está o teu coração, onde você se assenta, né? E assim, eu sou realmente um admirador do trabalho. Tanto é que eu regularmente lá estou, né? Para mim é uma honra, assim, ter essa conversa contigo, ouvir de você as coisas. E de perceber que você é o mesmo aqui, lá, em qualquer lugar que eu te encontro. Um dos poucos... Dos poucos amigos que eu tenho que realmente é o mesmo em qualquer lugar que eu encontro. E que quando eu fico sabendo de você, eu ouço e falo, é ele mesmo. Porque é o mesmo sempre. Sabe? A mesma simplicidade, a mesma humildade, a mesma paciência. De Jó, né? Que, meu Deus, você tem a tal da paciência. A ciência da paz. A ciência da paz. Que Deus te abençoe muito nesse sentido. Que é só desse jeito mesmo que a gente vai conseguir. Sim, meu amigo. Um passinho de cada vez, né? Exatamente. E me diz uma coisa, como é que teu coração olha para o futuro? Todas as inovações, todas as coisas, essas nações nervosas. É coisa, né, meu amigo? Nossa senhora. O futuro é ancestral, né? Como dizem. E o mundo está acelerando de uma forma exponencial, né? Dizem que 2024 vai ser o ano da inteligência artificial. E para todo lado que a gente olha tem distração, né? Tudo está acelerando, né? As pessoas, as relações, né? Mesmo a maneira como as pessoas se educam, né? Profissões, maneiras de pensar. Mas é importante que a gente preste atenção na frequência natural, né? No tempo natural das coisas, né? Então, ter esse tempo para si mesmo, né? O tempo para desacelerar também. Mas é difícil dizer, né? Como é que vai ser o futuro. Eu rezo para que seja o melhor possível. Dentro do que pode ser. Dentro do que cada um concebe para si mesmo, né? O que é um bom futuro, né? Que as coisas se apaziguem, né? Porque a gente está vivendo outra vez uma guerra fria. Uma guerra por procuração. E a gente está vendo coisas se repetirem no mundo que são ciclos do passado. E isso gera uma desestabilidade no todo e nas pessoas, né? Eu sempre digo depois de uma cerimônia, assim, para as pessoas, né? Olha, não leiam notícias, né? Não assistam televisão. Porque você sai de uma cerimônia ali, né? Sensível, né? Mais tranquilo, né? De repente você vai ler uma notícia e aquilo bagunça, né? Aquilo gera um desequilíbrio emocional. Então, é muito importante que a gente preserve isso também, né? A nossa paz interior. Para a gente poder, né? Pacificando dentro a gente consegue pacificar fora. A gente vai criando uma vibração, né? Porque esse mundo, ele está bem bagunçado, né? Bem raivoso, né? A gente vê, assim, mesmo de parte de líderes religiosos que estão falando de Deus, que estão falando de amor, mas estão apontando arma, estão apontando dedo e estão, né? Então, como assim, né? Então, e não adianta a gente esperar que isso, que eles mudem, né? A gente tem que fazer mudança. A gente tem que começar de dentro, né? Então, né? Essa responsabilidade começa com a gente, né? E é para isso que a gente toma medicina, né? Não adianta a gente tomar medicina e voltar para o nosso dia a dia cometendo os mesmos erros, né? Os mesmos padrões e agindo com incoerência, né? Então, se a gente toma medicina, é para a gente ir harmonizando o nosso interior e trazendo isso para fora, né? Transformando o exterior a partir de dentro. Então, vamos lá, né? Tem trabalho para fazer. Meu amado, foi, assim, uma honra te receber aqui na Casa do Rezo. Volte quantas vezes você quiser. Gratidão. Porque eu estarei sempre na tua casa, que você sabe que me sinto muito bem lá. E quero, assim, que a Virgem Maria proteja a tua casa, a tua família, né? Que o Xibu possa verdadeiramente brotar em cada dieta que você faz, em cada estudo que você faz. E que o Céu de Nalome seja a casa de cura de muitos, de muitas pessoas. Não só os que estão aqui conosco em Floripa, mas aqueles que vêm de longe procurando, né? Um lugar seguro para conhecer medicina e também para se aprofundar e se auto-lapidar. E dizer, assim, que tudo que você precisar, o que você quiser, o que você falar, se você tem esse amigo aqui, que isso é de verdade. Gratidão. Eu sei que o mesmo vem da tua casa, que todas as vezes que eu precisei de ti, você me fortaleceu. Passei muitas coisas e você estava ali me apoiando, me dando força e tudo mais. Então, assim, que a gente possa seguir sempre junto as nossas famílias. Gratidão. Os nossos filhos, que, assim, tudo, tudo se manifeste da melhor maneira para nós. E que o futuro seja ele que desafie o que vier, a gente tenha a serenidade e a fé necessária para atravessar. Que assim seja. A rua. Aqui, quem vem aqui é assim, se não toca, eu toco, eu deixo um rezo. Mas se tem, se se toca e faz um rezo, aí deixa um rezo dentro da casa do rezo. E vou pedir para você deixar um rezo para nós, para as pessoas conhecerem a tua música. Graças. Eu dou flores a quem venha a essa casa Eu dou flores a quem venha a essa casa Então, esse é um canto que eu recebi ele outro dia dirigindo. Era já tarde da noite, assim, já duas da manhã. E eu estava conduzindo, estava pensando numa frase do Bruce Lee. Que é, seja água, meu amigo. Be water, my friend. E aí, esse canto veio, assim, ele é bem simples, mas eu achei ele engraçadinho, assim. Mas tem sua força também. Então, ele vai mais ou menos assim. Vem das gretas rachaduras Mesmo nas rochas mais duras Vem das gretas rachaduras Mesmo nas rochas mais duras Por que tanta dureza Se não pode sustentar Porque tanta dureza Se não pode suportar Pode te lascar Pode até quebrar Vai fragmentar Seja água que tu eres Água que vem pra mudar Seja água que tu eres Seja água que tu eres Balance, balancear Seja água que tu eres Água que vem pra mudar Seja água que tu eres Balance, balancear Água mole, pedra dura Tanto bate Tanto bate Reestrutura Água mole, pedra dura Tanto bate Até que furar Água limpa e água pura Brotando pelas fissuras Água limpa e água pura Brotando pelas fissuras Água 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 Seja água que tu eres Água que vem pra mudar Seja água que tu eres Balance, balancear Água 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 Upca Math Type Água 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 No Água